Olá pessoal, aqui de volta no meu cantinho de gravação, minha área de serviço, porque quero compartilhar minhas comprinhas de hoje, o resultado do meu final de semana. Fui passear em Resende e antes de voltar para casa, resolvi dar uma passadinha lá em uma floricultura que tem lá, bem grande, com muitas coisas lindas, e comprei algumas mudinhas para colocar naqueles vasinhos coloridos que eu já fiz um vídeo da outra vez, mas hoje estava sem plantas para colocar neles, então resolvi comprar algumas plantinhas para colocar neles e também em outros vasos que comprei. Olha essa, que linda! Eu acho que é uma que é chamada de dedinho, eu não sei o nome delas, quem souber o nome delas, pode deixar aí nos comentários, vou ficar muito agradecida, eu gosto de saber o nome, quero saber, quem souber e colocar, vou ficar bem feliz. Olha essa outra, que linda! Paguei em cada vasinho desse, R$ 4,50. linda, já tem até uma haste floral. Comprei dois vasos de barro, R$ 6,00 cada um. Aqui, outra, parece também com dedinho, bem linda, adorei essa cor. Tem uma pigmentação diferente essa, verde com as pontas rosadas, bem linda. Também comprei essa outra, não sei o nome, mas achei ela muito bonitinha também. Estão todas perfeitas, bem durinhas, bem bonitas todas. E aqui tem, olha que linda! Tem essa outra aqui, está muito cheia de filhotinho, muito cheia mesmo. Então, eu não tenho 100% de certeza, mas acho que o nome dela é a hortis simbiformes. Depois vou pesquisar direitinho para eu ter certeza se realmente é esse o nome dela. E aqui é um cacto, eu acho que é um que é chamado de mamilaria também. Gente, estou um pouco rouca, né? Passear, às vezes a gente volta doente para casa, mas é isso mesmo. Voltei bem feliz. Esse outro aqui também já tem até um filhotinho ali apontando, olha que lindo! também comprei essa mina chevéria, que com certeza ela quando tiver grande vai ficar linda, linda! Pois é, um pequeno vídeo para mostrar minhas plantinhas. E vou fazer um novo vídeo com todas elas replantadas em outros vasos. Vou plantar algumas nesses dois vasos aqui e nos outros vasos coloridos que eu já comprei. Já fiz um vídeo, vocês já viram e quero entrar neles também e mostrar para vocês, ok? E também, antes de encerrar o vídeo, peço para quem não se inscreveu aí no meu canal, se inscreva. Meu canal ainda está bem pequeno, mas futuramente ele vai melhorando, vou trazendo mais conteúdo para vocês. Não desanime, gente! Não desanime, se inscreva! Vai dar tudo certo, tá ok? Um grande beijo! Um abração para todos, fica todos com Deus e até o próximo vídeo! Fica esperando, hein? Que eu vou fazer logo logo! Beijão!